A natureza não é um destino de passeio, é o nosso lar. Ela é tudo o que vemos. Animais, insetos desaparecendo em meio ao ambiente, utilizando artimanhas como ilusão, disfarces, armadilhas. A natureza é tudo o que ouvimos. O chamado de máguia, o som das ondas do mar, o estrondo dos trovões, o canto de um grilo. A beleza impactante da natureza. A afinidade frágil e crucial entre a vida animal e seu hábitat. Tudo isso compõe o reino selvagem. As vastas planícies da região central da América do Norte, com poucas árvores e esparsas, é um terreno ondulado dominado por plantas gramíneas e herbáceas. A palavra pradaria vem de prado, que é um terreno próprio para a pastagem. Apesar do que o nome pode sugerir, esse não é um ambiente doméstico. Nessa paisagem exposta, não há onde se esconder, e os animais selvagens precisam enfrentar verões escaldantes e invernos congelantes. Por toda a vasta extensão das pradarias americanas, existe um animal icônico, que remete tanto às lendas heróicas, quanto à história violenta do local. Obisão O maior animal terrestre das Américas, Obisão é comumente chamado de búfalo, graças à sua semelhança com seus primos bovinos da África e da Ásia. Temido e renomado, caçado e venerado, Obisão americano vive em harmonia com esses campos gramados. Medindo em média 1,80m do chão ao ombro, e pesando mais de uma tonelada, Esses animais robustos estão equipados para enfrentar lobos e ursos que compartilham seu hábitat. Tanto machos quanto fêmeas possuem chifres de até 60 centímetros, o que torna raro que um adulto saudável seja vítima de predadores. Apesar do seu tamanho, os bisões podem se mover a uma velocidade surpreendente, sendo capazes de manter um galope pesado pelas grandes extensões das pradarias. Eles também são capazes de atacar a mais de 60 quilômetros por hora, três vezes mais rápido que os homens. Embora muitas vezes pareçam dóceis, os bisões possuem um temperamento feroz e imprevisível. E em muitas regiões da América Moderna, eles causam mais ferimentos nos seres humanos do que os ursos. Protegidas pela extensão de quase 5 mil quilômetros das montanhas rochosas, o fato de as pradarias americanas estarem no centro do continente faz com que elas não sejam atingidas pelos efeitos atenuantes do oceano e sofram grande flutuação de temperatura. Passando por verões quentes, úmidos e invernos gélidos, os bisões ficam expostos ao longo de todo o ano. Sua pelagem impressionante é a adaptação-chave para sua sobrevivência contra os elementos das grandes pradarias. Por ironia, foi a procura por pelo de bisão que quase causou o fim da espécie quando foram caçados no final do século XIX. Durante os meses de inverno, os bisões exibem uma espécie de crina que retém o calor corporal com tanta eficiência que a neve pode permanecer sobre os pelos externos sem derreter. A corcunda característica dos bisões é outra adaptação ao habitat. Durante os invernos rígidos, os bisões usam suas corcundas musculosas para jogar suas cabeças pesadas para frente e para trás, agindo como removedores de neve para que eles alcancem a grama. Antigamente, os bisões vagavam pelas pradarias americanas em bandos de dezenas de milhares. Mas, tragicamente, durante o século XIX, a caça por sua carne e pele deixaram a espécie à beira da extinção. Graças aos esforços de conservação dos ambientalistas, fazendeiros e nativos, manadas isoladas de bisões ressurgiram. Embora não haja mais risco de extinção, os bisões sofrem pela falta de diversidade. Atualmente, são conduzidas iniciativas para a preservação das manadas nas suas terras de origem, de maneira a proteger o futuro da espécie. Os campos estão entre os ambientes menos protegidos do mundo. E as pradarias americanas não são exceção. Essas planícies abertas não ficam apenas expostas à potência total das condições climáticas extremas, como também às rápidas mudanças impostas pela eterna expansão da população humana. Para sobreviver aqui, é necessário inteligência e astúcia. Com sua reputação lendária de esperteza, a raposa vermelha está mais do que preparada para os obstáculos. Por mais que a raposa vermelha seja a maior espécie da família das raposas, ela continua sendo uma criatura franzina. Sendo assim, ela está vulnerável aos predadores mais fortes das pradarias, incluindo lobos, coiotes e águias. Mas seu corpo esbelto lhe garante uma destreza que se torna vantajosa. Rápidas e ágeis, as raposas são capazes de saltar obstáculos de mais de dois metros de altura, além de serem nadadoras habilidosas. E elas utilizam essa versatilidade tanto em suas caças quanto para evitar serem caçadas. O núcleo familiar das raposas é um fator importante para sua sobrevivência na natureza. A responsabilidade de cuidar dos filhotes é compartilhada entre os pais e os filhos mais velhos, o que reforça os laços sociais e permite que os pais tenham o tempo necessário para caçar e providenciar alimentos. As raposas vermelhas possuem bom olfato e excelente visão. Mas é a audição aguçada que faz com que elas se destaquem nas pradarias. Usando seus talentos auditivos até mesmo na caça por animais muito pequenos, as raposas são capazes de detectar o roçado de um minúsculo roedor a 100 metros de distância. Mesmo escondidos no subsolo, os ratos das pradarias não estão protegidos das orelhas das raposas. Ouvindo através de camadas de solo ou de neve, as raposas conseguem determinar a localização de presas que não estão à vista antes de lançar seu ataque peculiar. A cauda espessa característica da raposa vermelha é uma adaptação importante à vida nesse hábitat descampado. Além de garantir equilíbrio, a cauda também auxilia a proteger as raposas dos elementos naturais. Embora as raposas habitem tocas durante os períodos de acasalamento, na maior parte do tempo elas dormem ao relento. Durante os meses de inverno severo nas pradarias, as temperaturas ficam abaixo de zero com frequência. Mas se enrolando nas caudas densas e peludas, as raposas são capazes de manter sua temperatura corporal estável mesmo enquanto dormem na neve. Sua principal fonte de alimentos são animais pequenos como coelhos e roedores. Mas quando a caça se torna escassa, as raposas podem mudar tranquilamente sua dieta carnívora para uma onívora, ingerindo plantas, frutas e insetos. As raposas também sabem se planejar com antecedência e estocam alimentos para enfrentar os períodos difíceis. Além disso, elas espalham sua comida em pequenas porções por todo o território e dessa forma evitam perdas caso seu esconderijo seja encontrado por outros animais. Sendo criaturas incrivelmente adaptadas, as raposas são capazes de se ajustar às mudanças climáticas como poucos animais. nas pradarias há poucas imagens tão comoventes quanto um bando de cavalos selvagens correndo pelas planícies. Considerados símbolos do espírito aventureiro do Velho Oeste, a história desses animais e sua ligação com o território é muito mais antiga do que isso. A família dos cavalos Equidae evoluiu originalmente nas planícies da América do Norte. No entanto, após a última era glacial, a mudança climática e a chegada de caçadores humanos dizimou os cavalos no continente. Felizmente, eles haviam se difundido pela Ásia, África e Europa, o que salvou a espécie da extinção. E foi da Europa que mais tarde os cavalos retornaram à América após uma ausência de milhares de anos. Hoje, os cavalos selvagens ocupam boa parte dos Estados Unidos e os gramados abundantes das pradarias são seu território preferido. Eles são conhecidos como mustangues. Não há um consenso se essas criaturas são realmente cavalos selvagens. ou animais introduzidos artificialmente na região. Embora a domesticação dos cavalos tenha alterado a espécie, do ponto de vista biológico, muitos cientistas veem os mustangues como a volta de um antigo animal das planícies. Por mais que os cavalos adultos não possuam predadores naturais nas pradarias, os cavalos evoluíram como presas e preferem viver na segurança dos bandos. Os machos competem pelo direito de acasalar com as fêmeas e os bandos costumam ser constituídos por um garanhão e seu harém de éguas e filhotes. nas pradarias americanas, os mustangues são conhecidos por cuidar dos membros feridos dos bandos e são capazes de ter vidas longas chegando a 25 anos. Nessa região do continente, os cavalos selvagens entram em conflito com gado doméstico por áreas de pastagem. Como sua digestão é mais rápida, os cavalos precisam consumir mais forragem que os bois, mas conseguem obter nutrientes suficientes de fontes alimentares de menor qualidade. E por isso, podem sobreviver em regiões onde os bois morreriam de fome. A população de cavalos selvagens é capaz de dobrar a cada quatro anos e sem intervenção humana pode ameaçar o equilíbrio do ecossistema das pradarias. Então, para os mustangues a questão não é de sobrevivência, mas sim como a população será mantida. Vistas do alto, a verdadeira dimensão e imensidão das pradarias se tornam muito claras. dominando os céus acima das pradarias está o animal símbolo dos Estados Unidos da América, a águia careca. Essas águias são aves marinhas, mas são caçadoras tão habilidosas que podem ser encontradas por quase todo o país. Aqui nas planícies do interior do continente, o número de árvores é limitado, então poucas águias podem criar seus ninhos nessas pradarias. Por isso, elas usam sua visão contínua da paisagem para caçar presas terrestres. Há milênios, essas planícies eram cobertas por um mar raso. Quando as águas recuaram há 55 milhões de anos, deixaram exposto esse território plano que viria a se tornar as pradarias. Sobre a paisagem aberta, a visão da águia careca dá a ela uma vantagem quase injusta. Com olhos quase tão grandes quanto os dos humanos, acredita-se que a águia careca veja o mundo com no mínimo quatro vezes mais precisão que a gente. Uma pálpebra interna transparente desliza pelo seu olho a cada poucos segundos para remover qualquer sujeira. Um centro de visão duplo permite que as águias enxerguem a sua frente e dos lados ao mesmo tempo. Sobrevoando a centenas de metros acima do solo, a águia possui visão total de todas as atividades em terra. E mesmo em um terreno tão amplo, pouca coisa pode escapar dos olhos de uma águia. Sendo aves marinhas, as águias carecas têm uma dieta principalmente à base de alimentos marinhos e mesmo afastadas do mar, elas ficam atentas às fontes de água por sinais de peixes. Mergulhando do alto com velocidades acima de 150 km por hora, as águias carecas seguram as presas com suas garras altamente desenvolvidas e as imobilizam com uma força dez vezes superior dos humanos. Elas então terminam o serviço penetrando suas garras traseiras nos órgãos vitais das vítimas. A difusão da águia careca pelo território americano é uma história bem sucedida de preservação. Quando a espécie chegou à beira da extinção, a caça e a perda do habitat foram fatores relevantes, mas o principal culpado foi o pesticida DDT, que causou a esterilização de pássaros e fez com que os ovos ficassem quebradiços demais para que fossem chocados. Um esforço de conservação conjunto em toda a América do Norte, além da proibição do DDT, preveniram que as aves desaparecessem completamente dos Estados Unidos. Hoje, as águias não constam mais entre as espécies ameaçadas e estão novamente presentes em grande número por todo o país. No mundo selvagem, a sobrevivência dos mais fortes é uma realidade da vida. Aqui, nas vastas planícies das pradarias, uma das espécies adotou essa regra literalmente. Muitas vezes chamado de antílope americano, as antilocapras são mamíferos de casco nativos das planícies da América do Norte. Mas, apesar de sua semelhança física com os antílopes, as antilocapras na verdade são parentes mais próximas das girafas. sendo o segundo animal terrestre mais rápido do planeta, as antilocapras são corredoras altamente evoluídas. Os predadores das pradarias não podem fazer nada além de olhar enquanto suas futuras refeições fogem correndo. Com uma velocidade máxima de aproximadamente 90 km por hora, as antilocapras podem manter um galope moderado por quilômetros seguidos. Além de serem os animais mais rápidos do hemisfério ocidental, são também os mais resistentes. Com características tanto de velocistas quanto de maratonistas, a sobrevivência das antilocapras nas planícies realmente depende da sua condição. física. A ligeira antilocapra possui uma série de adaptações que possibilita que corra tão velozmente pelo vasto terreno das pradarias. Uma estrutura óssea leve e uma pelagem curta garantem que as antilocapras tenham um baixo peso corporal. Os coxins das patas servem para absorver o choque e o tamanho grande do coração, dos pulmões e da traqueia permite que seus corpos absorvam uma grande quantidade de ar enquanto correm. As antilocapras também vivem altamente em alerta contra os perigos das pradarias. Alvo de predadores como pumas, coiotes e águias, elas possuem uma visão muito aguçada. Elas preferem pastar em terrenos abertos e são capazes de identificar predadores a mais de um quilômetro de distância. Quando presentem o perigo, a característica mancha branca no traseiro das antilocapras fica eriçada. Elas levantam o pelo para suar o alarme e esse sistema de alerta único avisa os companheiros do rebanho sobre a ameaça. O fato de as antilocapras serem muito mais rápidas do que os carnívoros que habitam as pradarias é algo que deixa os pesquisadores perplexos. Conseguir escapar de um predador é uma coisa, mas ser capaz de abrir uma distância tão grande parece um exagero. A resposta está no passado remoto. Restos fossilizados de uma espécie extinta de felino conhecido como o guepardo americano levou os pesquisadores a acreditar que cerca de 10 mil anos atrás as pradarias abrigavam carnívoros muito mais rápidos. A hipótese é de que a antilocapras tenha desenvolvido sua velocidade em resposta a esses felinos super rápidos e apesar de o guepardo americano estar a muito extinto a antilocapras continua correndo sem rivalidade pelas pradarias modernas. vivendo nas áreas montanhosas durante o verão e se deslocando para as planícies no período de inverno as antilocapras realizam a maior migração terrestre da América do Norte. Andando aproximadamente 250 quilômetros em cada deslocamento essa migração épica em busca de alimento é a prova da resistência desses atletas admiráveis. Preservar os corredores de vida selvagem em um território tão amplo é desafiador mas para esse animal é crucial que sua rota migratória seja protegida. Tendo ocupado a maior parte da América do Norte desde a colonização europeia as pradarias têm sido reduzidas drasticamente e hoje são consideradas um dos ambientes menos protegidos dos Estados Unidos. Os esforços de conservação e regeneração têm ganhado força e histórias de sucesso como a do Visão e da Águia Careca são prova da importância dessas ações. A missão deve continuar e se ampliar para preservar esse território valioso que representa uma das maravilhas do Reino Selvagem. Versão Brasileira Vox Mundi e aí vox mundi e aí vox mundi vox mundi vox mundi Tchau, tchau.